A Astrologia Védica Indiana Sideral de Oteche Professor Fernando Loyacomo com 42 anos de experiência e prática fazendo mapa astral, biorritmos, numerologia, previsões, sinastria astral conjugal, compatibilidade, astrocartografia, relocação, revolução solar, mapa astral progredido, etc. Se prepare para as eleições municipais que serão bem tensas este ano. Tendências e previsões para outubro de 2024 As eleições estão sendo agitadas, isso é, claro, consumirá as notícias durante todo esse mês. Como Marte se opõe a Plutão, fique atento às notícias impactantes que influenciarão as eleições. As notícias serão chocantes para todos. Enquanto isso, todas as notícias chocantes que foram encobertas por tanto tempo vazam, causando reações e greves eminês ao redor do mundo, não só no Brasil. Essa surpresa de outubro é muito delicada, pois Marte, o deus da guerra, fazendo oposição a Plutão, o deus Hades do submundo das trevas, é algo muito delicado e perigoso, pois pode indicar mais conflitos e guerras por toda parte. E a oposição total será em novembro, que será o mês mais delicado, tenso e impactante deste ano de 2024. Poderíamos ter mais reações da Mãe Natureza, com mais catástrofes, etc. O processo de Marte nesses dois signos causará a violência que lhe empuar, enquanto Saturno e Rahu, cabeça do dragão, cruzem peixes em Marte, trazendo mais eventos catastróficos no ano que vem. Mas, nesse ano que vem, nessa época, começaremos a ver grandes melhorias por toda parte. Muitas transformações. Agora é a temporada de eclipses. Quando os eclipses ocorrem em outubro, isso indica um grande momento de transformação e de expansão da consciência. O eclipses solar ocorreu em 2 de outubro, a 15 graus de virgem, na astrologia sideral e no nakshatra, o estrela rasta com Keto, cao dragão. O eclipses solar de Keto atrai nossa energia para dentro de nós mesmos, faz sentir nossas conexões com o passado, explicando nossa sensação de conexões profundas e poderosas com nossa essência divina de alma, muito propício para as práticas de meditação e de autoconhecimento. Você pode descobrir que sua mente vagueia por velhos sentimentos do passado, ou até mesmo ter lembranças e sonhos com outras pessoas do passado. Quando sonhamos com entes queridos que estão do outro lado da vida, às vezes é uma indicação de que as coisas estão prestes a mudar drasticamente nosso mundo e nossas vidas. Preste atenção a esses despertares espirituais. Estamos à beira de grandes mudanças e despertares na consciência coletiva mundial. Outra possibilidade durante esse mês é a mudança no clima. Então prepare-se adequadamente para os contrastes do clima por toda parte. Além disso, o eclipse em verde, que rege a saúde e a medicina, pode aumentar o problema em torno de doenças e questões de saúde. Continue fortalecendo seu sistema imunológico usando própolis. Pode haver um surto de vírus ou apenas uma temporada de gripe ruim e forte. Então cuide sua saúde e fortaleça o sistema imunológico usando o extrato de própolis diariamente. Marte em gêmeos e em câncer. Marte entrou em gêmeos em 6 de agosto passado. Observando os posicionamentos planetários durante esse período, sentimos que a intensidade do trânsito de Marte começa a desacelerar para ficar retrógrado em dezembro, o que o torna mais forte e mais intenso e os conflitos podem se agravar. E por isso precisamos continuar orando, rezando, meditando pela paz mundial. Durante esse período, Marte está em gêmeos e estará nos signos de gêmeos e câncer até 6 de junho do ano que vem. E ele está nesses dois signos por cerca de 10 meses. Esta é uma ocorrência rara. O que significa para nós, Marte é energia e, enquanto estiverem gêmeos, trará à tona disputas de raiva em torno da mídia e como a mídia é usada para influenciar e persuadir as pessoas ao redor do mundo. Os gêmeos regem todas as formas de comunicação, de todos os tipos. Sabemos agora que a mídia é manipulada e usada para controlar as pessoas, o mundo. A liberdade de expressão foi restringida em todo o mundo, em toda a parte, não só no Brasil. Mais segredos ocultos importantes serão descobertos durante esse período. Mas as verdadeiras revelações mais picantes virão quando Marte retrogradar em câncer, o que será de 20 de outubro a 20 de janeiro do ano que vem. E novamente de 3 de abril a 7 de junho de 2025. O tempo retrógrado em câncer trará as notícias mais devastadoras de todas, pois ele transita na oitava casa retrógrada e, em seguida, estaciona em 7 de dezembro a 11, 12 graus de câncer na oitava casa do mapa astral dos Estados Unidos e na casa 6 da carta natal véspera do Brasil. Isso indica uma corrupção profunda e obscura sendo revelada a todos. A verdade está finalmente vindo à tona por incestantes de Marte, gêmeos e câncer. Presidentes e lideranças Eclipses sempre revelam algo oculto e escondido. À medida que a luz do sol escurece, ela traz coisas para fora da escuridão. Esse eclipse solar anelar está ocorrendo na casa 8 do mapa astral do Brasil, que é a casa das crises, e na décima casa no mapa astral dos Estados Unidos, o que indica o líder de um país, seu presidente. Além disso, Marte e em trânsito estão em conjunção com o sol dos Estados Unidos no momento do eclipse e o ângulo de tensão com o portão natal do Brasil na casa 2 dos valores, da economia, das finanças, o que é bem preocupante, como todos nós estamos vendo. Algo grande está acontecendo com os presidentes e os líderes mundiais. À medida que Marte transita sobre o sol no mapa astral dos Estados Unidos, ele representa perigo para o presidente dos Estados Unidos, o que influencia o mundo todo. Isso ocorre duas vezes, em 4 de outubro e 24 de fevereiro do ano que vem. O trânsito de Marte em gêmeos de câncer e o eclipse em virgem indicam revelações chocantes e segredos de corrupção sendo descoberto nos Estados Unidos, além de um sentimento de perda com os líderes. Risco de expansão das guerras. Haverá uma reviravolta repentina nos eventos relacionados às eleições e à guerra, aumentando globalmente, o que é muito preocupante, pois acaba afetando a todos nós, de forma bem negativa. Desta vez vemos algo grande se desenvolvendo com a China, pois o mapa de Xi Jinping começa a ser acionado violentamente pelo Marte retrógrado em gêmeos de câncer, o que é bem preocupante. Ele próprio pode estar em perigo de vida, ou isso geralmente representa o país, o que significa que eles entrarão em guerra, o que é lamentável. A economia. À medida que tudo esquenta ao mesmo tempo, a economia e as ações também sofrem. Todas as notícias da mídia marrom pesam muito sobre a emoção das massas, o que sempre tem efeitos prejudiciais na economia e no mercado de ações, infelizmente. E seja preparado por uma onda de volatilidade na economia. As eleições. Em 9 de outubro, quarta-feira, o Júpiter ficará retrógrado a 27 graus de touro, outro indicador de uma mudança negativa na economia. O Júpiter em trânsito faz aspecto de tensão com o sol natal do Brasil, e como o sol representa os governantes e os presidentes, indica muita tensão e cobrança sobre eles. Novos atentados podem ocorrer contra os líderes mundiais, contra os políticos, candidatos, etc. Revelando a verdade. Haverá uma grande visão e violência severa por toda a parte em novembro e dezembro. Evitem discussões, acusações, brigas, bate-bocas, conflitos, etc. Além disso, haverá uma guerra estourando globalmente. Tudo está acontecendo para revelar a verdade oculta. A corrupção no mundo e os eventos explosivos desencadearão o processo de cura, de limpeza e de faxina global. Acredito firmemente que o mundo está chegando a um lugar muito melhor, apesar dos pesares. Toda limpeza e toda faxina faz levantar poeira, que incomoda. Mas, por detrás da poeira, está acontecendo a limpeza. Não importa quais sejam suas crenças políticas, essa limpeza é essencial para trazer um novo mundo, onde a verdade e a honestidade prevalecerão. Quando estivermos do outro lado de tudo isso, você verá que tudo isso teve que acontecer dessa maneira, para o grande despertar e a cura. Um grande despertar. Esse é o momento de grande despertar, uma mudança completa de energia e de consciência. Estamos nos aproximando de um momento de grandes mudanças, onde muitos estão acordando em proporções épicas, por toda parte, no mundo inteiro. É um momento muito emocionante para o crescimento espiritual coletivo mundial. Estamos vendo a separação do joio do trigo bem na nossa frente. Saiba que agora, nos momentos mais sombrios, a luz se tornará mais forte e protegerá todos que desejam que o mundo evolua. Estamos evoluindo mais rápido que nunca. Está tudo acelerado. Aqueles que se colocaram do lado direito, à direita de Deus, serão protegidos, amparados e salvos. Aproveite esse mês para se interiorizar e se conectar mais com seu espírito, com a sua alma, com o seu ser, que é a parte do divino, pedindo iluminação. Você começará a se transformar e ver o mundo como ele é, que é um lugar para crescimento e evolução espiritual. Não estamos aqui de passeio nem de férias. Estamos aqui para progredir, evoluir, prosperar, fazer a nossa transformação e reforma íntima para melhor. Ao fazer isso, você começará a sentir o amor incondicional, que protegerá e trará alegria e felicidade a todos. Muitos que estavam cheios de ódio, vingança, sofreram. Mas eles têm uma escolha, estar cheios de amor ou de ódio. É sempre uma escolha, uma escolha pessoal, individual. Deus deu o livre-arbítrio, a livre escolha a todos. Todos têm liberdade de escolher. O mundo todo está evoluindo e você também. Escolha o amor e a alegria. E é exatamente isso que você atrairá durante esses tempos transformadores. Aspectos diários de outubro de 2024 Eclipse solar de 2 de outubro, 15 graus de verde, nakshatra ou estrela rasta. Os eclipses sempre trazem à tona segredos ocultos e esse eclipse trouxe à tona muitas informações passadas sobre saúde e cura. Isso significa muito sobre pandemia e como as coisas foram tratadas de forma inadequada. Agora todos conhecem a verdade. Muito do que aprendemos será aplicado a eventos futuros. Mercúrio está em conjunção com esse eclipse em seu signo exaltado de virgem, apresentando grande aprendizado e que informações importantes surgirão para ajudar a curar grande parte da manipulação e desinformação que controlou o mundo. 4 de outubro, Mercúrio faz que em curso com Saturno, o eixo virgem aquário. Questões em torno de saúde e da medicina surgirão e causarão mais desconfiança na sociedade. A partir dessa interrupção, muitas novas modalidades de cura são descobertas e reveladas que antes eram suprimidas ou escondidas da população. Essa descoberta vem dos problemas recentes relativos a um possível susto de saúde. 4 de outubro, Vênus faz trigo no com Saturno, no eixo Libra-Aquário. Os relacionamentos são mais fáceis à medida que as pessoas começam a trabalhar na cura de seus problemas. É mais fácil estar em um lugar de compreensão e amor, pois é o amor que cura, que perdoa, que tolera, que aceita, que compreende, que recupera, que regenera, que cura tudo. Deus é amor. As comunicações fluem e há em corações e mentes. 6 de outubro, dia das eleições municipais, Mercúrio faz quadratura com Marte, um ângulo de tensão, no eixo Virgem-Gêmeos. Tenha cuidado com as disputas raivosas. Você pode se sentir atacado verbalmente. Então, não deixe que os outros perturbem o seu senso de equilíbrio. se mantenha mais em equilíbrio e não baixe a sua frequência vibratória, entrando em bate-bocas, discussões, atritos que não valem a pena e que colocam risco à sua vida. As comunicações são temperadas com hostilidade, agressividade e raiva. Então, fique mais quieto e mais neutro. 6 de outubro, ainda o sol faz que inculso com Saturno, no eixo Virgem-Aquário. Dia das eleições municipais, sendo um dia bem delicado e tenso. Espere grandes perturbações ao redor do mundo, não só no Brasil, especialmente em relação à paz mundial e ataques a líderes. Esse é um dia muito perturbador. Podem ocorrer problemas de comunicação na internet, nas redes sociais, nos telefones, nos meios de transporte, com ataques cibernéticos, acidentes envolvendo os meios de transporte em geral, etc. E como o Mercúrio rege os signos de Gêmeos de Virgem, as pessoas desses signos, ou com a Lua ou o ascendente desses signos, devem ficar mais atentos, cuidadosos e alertas. Não entrem em discussões. Todo problema e sofrimento pode ser evitado. Basta prevenir com sabedoria e consciência. E o mundo precisa de mais amor e menos dor, de mais paz e menos guerras. E por isso, necessitamos da ajuda e colaboração de todos agora. Já, pois precisamos, devemos deixar uma terra melhor para os nossos filhos, netos, etc. Grupo de Luz. Em março de 2020, criei o meu Grupo de Luz e nos reunimos em oração, em pressa e meditação pela paz mundial todas as noites, das 20 às 21 horas. Cada pessoa participa a noite que quiser e puder. Estamos firmes e orando para que essa transição planetária não produza tanto sofrimento como previsto. É como um parto. Ano passado, lancei meus dois e-books fantásticos, meu incrível CD de meditação e de harmonização dos chakras, que tem ajudado milhares de pessoas. O primeiro e-book, O Segredo Revelado, com quem você combina pela numerologia vética, simplificando e descomplicando a numerologia. Saiba no minuto com quem você combina através do dia ou da date de nascimento da pessoa. Muito simples. E o segundo e-book, Libri Afrodisíacos pela Urveda, dedicado aos casais, com tudo que eu aprendi de bom com os médicos indianos, com os vaides, tanto na Índia como aqui no Brasil. Aqui está o meu CD de meditação MP3, que pode baixar as faixas para o seu celular, iPhone, iPad, Android, tablet, computador, notebook, etc. A prática da meditação produz um relaxamento mais profundo que o sono, reduzindo a ansiedade, e que reduz a produção dos hormônios do estresse, tais como adrenalina, noradrenalina, epilifrina, cortisol, ácido láctico, etc. E aumenta a produção dos hormônios e neurotransmissores da felicidade e bem-estar, tais como serotonina, dorfinas, dopamina, citocina, melatonina, etc. O que evita as doenças psicossomáticas, tais como gastrite, úlceras, insônia, hipertensão, enxaqueca, asma, alergias, depressão, síndrome do pânico, imunidade baixa, doenças de pele, icterícia, herpes, queda de cabelo, fadiga crônica, medos, fobias, baixa autoestima, insegurança, etc. Aqui está o meu CD playlist de ativação e harmonização dos chakras, com sete mantras, bija mantras de harmonização de cada um dos sete chakras, maravilhoso. Aqui também você pode baixar no minuto as faixas em P3 para o seu telefone celular, PC, notebook, etc. E aqui está o depoimento dos meus alunos, amigos e clientes do meu canal do YouTube, minhas redes sociais. Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Desejado a todos muita saúde, felicidade, prosperidade, tudo de bom. No próximo vídeo, vou continuar abordando esse tema. E para você não perder, se inscreva no meu canal e dê o seu joinha, por favor. Gratidão.